Casa dos Estofados sempre acompanhando as novas tendências em decoração. Aqui você vai encontrar todos os complementos e já consegue perceber com o ambiente todo montado, né Nina? Isso mesmo. Por exemplo, esse estofado aqui, olha, no estilo americano, é uma delícia. A gente percebe que ele é mais largo, não é? Ele é mais largo, é maior, nós temos vários padrões de tecidos, todos importados. E aqui o pagamento é facilitado pra você decorar sua casa inteira. Dez vezes, Casa dos Estofados pra você, com a sala de jantar, os complementos que são lindos. Aqui você vai encontrar também as poltronas, o charme, como aquela poltrona barcelona. Aquela em couro, não é isso, Nina? Em couro, nós temos ela em preto, branco e vermelho. Couro e aço inox, o detalhe. Agora, a poltrona sai por quanto? Dez parcial, uma de R$ 189. Se você quiser, o complemento também, a banquetinha, eles têm pra você, tem outras opções de estofados. Olha só, couro também, o que há de melhor em couro no mercado, a Casa dos Estofados trabalha. Agora, a home tinta, esse por exemplo, gente, dá pra escolher até a opção de acabamento, né Nina? Isso, temos várias opções de madeira, tá? Ela em marfim, buia, rádica, mogno. Até aquela parte de metal pode ser feita de madeira também, viu gente? Pode também. Vai sair por quanto esse home? Dez parcelas de R$ 244. Olha só que sugestão pra decoração da sua casa, é Casa dos Estofados, tem muito mais pra você conferir. Sala, jantar, as peças decorativas também. Aqui, Avenida Rebouças, 2.223, telefone 381. Tem também na Paz de Barros, na Moca, 1.306, telefone 6605. 1090. Eleonora Sintra, 468, Jardim Anália Franco, no Tatuapé, o telefone 6672. 2583. Não perca, é Casa dos Estofados. Tem que correr, não é? Isso. Tem que parar. Obrigado.